Minha espanhola Ô, ô, Fardy, vai lavar essa bundola Pode encher a sacola Black and Black Meu fodeu A Rússia tem esse de si, cara Caraca, Black and Black, Black and Black Não tem ninguém mais com zagueiro, não Só marca o Bec O cara chato, o chato, o machuchu Se você soubesse pegar o meu Nariz Caraca, um problema aqui, cara Só tira isso, cara Ô, Zé, você tá apertando o Bec, cara Voltar Não, 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 mano Esse solo Esse, esse é Black and Black solo Não, mano, eu tirei Black and Black lá de cima, cara Eu só botei esse de cima Qual que você quer? É... Isso, Lute Tem um monte de música boa, nossa Não é o Heaven? Heaven and Hells É essa? Heaven, Heaven É o céu, né? Heaven, o que que é? Heaven and Hell Heaven, Heaven O meu inglês fartou Ô, Murilo Ô, Murilo Qual que é Murilo? Escreve aí, Murilo Olha lá Heaven, Heaven 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 Não, peraí, calma Eu já te li, Murilo Eu já te li, Murilo Heaven and Hells? Só tem Helluí Caboclo Até no... Como é que chama? No... Simple thing Heaven 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 Eu mudei, eu sei que a vida Não, peraí Tá difícil, eu quero escolher É mais ou menos É mais ou menos É mais ou menos Oh, Murilo Você vai do lado Comer a mãe Comer a velha Só para o cachorro E deram picosa Na boca dela Ó, Murilo Tá foda Cadê o seu? Você é o cara do inglês, Murilo Ou seja, eu tô achando Que você escurou o nome da música, cara Não, cara Não, vamos pagar tudo aqui Se, se... Botão H Heaven 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 To Hells Será que é essa, Murilo? Hells To Hells Eu acho que é essa mesmo, pô Hells To Hells Aí Heaven To Hells Not Heaven A Hells Ih Ô, Zé Brincadeira, Zé É Heaven É essa? Não Pula Não, é essa ou não? É, essa daí Mas pula onde? Essa é a melhor Uma das melhores músicas Eu sei Ô, Zé Ô, coisa aqui, ó Formiga? É, aí, ó Tira, porra Não, aqui, ó Não, tira, porra Ah, eu vou pôr a você, pô Você vai ver aí que é bom Tem uma grande Ah, eu sei Eu sei Eu sei Ah, eu sei O que é isso? Você vou pôr no seu peitinho Você vai ver aqui, ó Toma o seu peitinho, seu palhado Apaga isso aí, vai Olha! Olha o Murilo! Esse é novo! Esse é o primeiro do... 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 como é que chama? do... o... o... bingo! o... bingo! o... salto infernal e... A CIDADE NO BRASIL